Estou aqui com o pastor Paulo, da Assembleia de Deus, juntamente com o PM Coutinho e o policial civil Stanley, que vai falar um pouquinho sobre a marcha para Jesus que vai acontecer na tarde desse sábado aqui na cidade de Murié. Boa tarde, pastor. Sobre a importância da marcha para Jesus em Murié. Nós queremos louvar a Deus pelo privilégio que estamos tendo de fazer essa marcha. De alguma maneira, dá um sinal, né? A marca, a igreja saindo para a rua. E o nosso intuito é que as pessoas sejam tocadas, sejam alcançadas com o Evangelho. Muitas pessoas que, com certeza, após essa marcha, estarão conosco aqui e louvando ao Senhor. Esperamos que, de alguma maneira, os louvores que vamos atuar, a palavra que vamos estar levando, que essas pessoas possam surgir algum efeito. Esse é o nosso objetivo. com esse ponto. Também aqui o policial Coutinho, que também faz parte da ProERD, né? Projeto muito bacana da Polícia Militar. Vai falar também sobre a importância da marcha para Jesus aqui em Murié. Boa tarde a todos. Conforme o ofício aportado lá na 76-CIA, e a Polícia Militar é ciente dos anseios das diferentes instituições, em particular a Assembleia de Deus aqui do bairro da Gábia. A Polícia Militar está de braços abertos, unindo forças e apoiando esse segmento, que é de fundamental importância. Então, estamos aqui unindo forças, né? A Polícia Militar também vai atuar na questão do trânsito, a questão ali de Paris, do trânsito, dos batedores. E a nossa finalidade é essa, unir forças com esse segmento da sociedade, que é a Igreja, que é de suma importância para o bem prosperar. E também, né, apoiando aí a marcha para Jesus, o policial civil Stammer, representando aqui a Polícia Civil de Murié, também, dando esse apoio aqui a marcha para Jesus. Boa tarde a todos. Eu quero registrar aqui no agro desse evento ao delegado regional Demetro, que autorizou como a viatura fizesse parte dessa marcha para Jesus. E quero aqui também, representando a minha instituição, poder estar manifestando a minha fé e poder colaborar com essa sociedade, somando para que tenhamos uma sociedade abençoada por Jesus Cristo. E fazendo assim a diferença, poder colaborar para que as vidas das pessoas sejam melhoradas, principalmente, no que tange a área espiritual. Fica aqui registrado o meu agradecimento. e nós, primeiros, dessa Igreja, que é de ser velho para os delegados, estamos aqui empenhados nessa marcha, manifestando a nossa fé e a nossa crença.